Tem mil anos, uma história De viver a navegar Há mil anos de memórias a contar Em cidade, à beira, mar azul Se os mares são só sete Há mais terra do que mar Voltarei, amor, com a força da mar Em cidade, à beira, mar ao sul Hoje, com vento no norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sente mares hoje Num vento no norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Foram tantas as tormentas Que tivemos de enfrentar Chegarei, amor, na volta da mar Ai, troquei-te por um mar Ao sul Hoje, com vento no norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sente mares hoje Sente mares hoje No vento no norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sente mares hoje Sente mares No vento no norte Sigo para o sul Sete mares hoje Num vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o nosso Sete mares Sete mares Sete mares